Oi meus queridos araricos do Brasil e do mundo! Olha que coisa boa gente que está aqui com vocês mais uma vez Eu mesmo Claudinho Artesão direto de Maceió Alagoas, eu sempre trago dicas de orquídea Como plantar orquídeas, como cuidar das plantas, como fazer ela florescer, né? Tão lembrado né? Que coisa boa gente! Muito obrigado pelo carinho de todo mundo aqui do canal Por vocês estarem gostando dos vídeos, das receitas, da receita do Fedorentinho Aguarde viu que tem novidade para vocês também O Fedorentinho vai vir um reforço para vocês, já vou deixar aqui como uma surpresa Aguarde em breve reforço para o Fedorentinho Então gente, muito obrigado pelo carinho de todo mundo Quero agradecer, olha quem está aqui comigo, a caixa de orquídea Eu acabei de ganhar, de receber do correio de um seguidor aqui do canal Um seguidor querido, assim como vocês, que eu amo tanto, né? Em forma de gratidão pelas dicas que eu dou A gente acaba fazendo muita amizade de verdade Isso é a prova de que o canal não é apenas amigos virtuais Os amigos virtuais se tornam amigos reais Vocês todos são meus amigos de verdade Por isso que tem essa troca de conhecimento Essa troca de cuidados Tudo que eu faço nas minhas orquídeas que vem dando certo Eu acabo passando para vocês E isso vem impulsionando o canal Isso fica como uma forma de gratidão minha Para vocês e vocês para mim E eu fico muito feliz Muito obrigado, irmão Agnaldo de Água Preta Eu acabei de receber sua caixa De Agnaldo para José Cláudio da Silva Olha que luxo De Marcelo Alagoa Muito obrigado, irmão Agnaldo Gente, eu queria mostrar para vocês É a primeira vez que eu recebo uma caixa e mostro aqui no canal Porque eu sempre mostro lá no Orquídeas do Brasil E aproveito Beijo a todos do grupo lá Orquídeas do Brasil Ararinha azul, né? Que coisa boa Todo mundo onde foi bloqueado No Facebook Acho que foi um apanho Algo muito estranho aconteceu Foi todo mundo do Brasil e do mundo Até os seguidores de fora De Portugal Tem um amigo também Beijo para você da Inglaterra Que segue a gente É um fofo Tem muita gente de Portugal Tem gente do Chile Tem gente da Itália Tem gente do Paraguai Venezuela Uruguai Argentina Beijo a vocês todos Seguidores aqui também Do nosso canal De fora do Brasil E daqui de Brasil E mandar um carinho especial Força, Suzano Que coisa tão triste Mas vamos orar Pedir a Deus Que Deus vai Suprir tudo aquilo Que as famílias agora Estão passando Que são os seus entes Que foram ceifados Que coisa triste, né gente? Horrível o que aconteceu em São Paulo Eu pegou todo mundo De surpresa Foi muito triste A gente só tem mesmo Que orar Entregar a vida na mão Do Senhor Deus Porque do jeito que tá Só Deus mesmo Pois é, gente Mas vamos sair Vamos aqui com alegria Porque quero mostrar pra vocês A nossa caixa de orquídea Que coisa boa Recebi Estou muito feliz Olha que coisa linda Beijo, Lio do Paranaguá Beijo, Rodrigo Montenegro Viu Acredito que ele seja Neto da Fernanda Montenegro Atriz da Rede Globo Um luxo Parabéns Rodrigo Montenegro Muito obrigado Leonilde Santos Ela disse que se pudesse Dar vários likes Ela dava no vídeo só Como não pode Ela dá like Dá em todos os vídeos Ela queria dar muitos likes No vídeo só Não tem problema, amiga Leonilde Beijos Pra você Flávio Bueno É um anjo Ele me Diz que eu sou anjo Das orquídeas Muito obrigado Flávio Muito carinhoso Os comentários dele Amo Larissa Santos Também Beijo pra você Claudio Um beijo pra você Larissa Santos Viu Muito obrigado Por estar aqui No canal com a gente Impulsionando Curtindo Pensou que eu não ia falar O nome de você Eu tô assim Muito cheio de surpresa É uma caixinha de surpresa Falar em caixinha Olha quem tá aqui comigo Recebido o correio Veio através de pá Que foi um carinho Do irmão Agnaldo Aqui seguidor do canal E vamos abrir Pra ver o que é que tem Qual a surpresa que tem Ó Deixei pra tudo fazer Ao vivo e a cores Pra vocês acompanhar comigo Como é receber uma caixa de orquídea É maravilhoso, gente Foi por isso que a gente fez A promoção Quero ganhar uma caixa de orquídea Porque é muito bom É indescritível São várias sensações Quem cultiva orquídea Sabe que gosta de orquídea É muito bom Olha a caixinha Que boa Grande, viu Ele arrasou Vamos ver o que é que tem Dito dessa caixa Ele quis fazer surpresa e fez, viu Vamos lá Muito bem embalado É assim mesmo, viu Irmão Agnaldo Parabéns Deixa eu separar o papel Pra lá A gente fica ansioso É normal Ele ligou pra mim Fala comigo Ele é maravilhoso, né, gente Fica também aqui a amizade Não só virtual Ela acaba se tornando real E verdadeira Nós somos verdadeiros Vou ir Ah E quem quiser Quem morda a ponta do nariz Né Pois é Vamos lá Olha que coisa linda Já abrindo Tá quase lá Olha Ele falou bem Viu Pra ninguém tirar Chegou Olha Que luxo Perfeito Irmão Agnaldo Que coisa linda Que carinho Muito bem embalada Nossa Eu vou deixar até assim Pra vocês verem, gente Olha o que foi que veio Dentro da caixa Do irmão Agnaldo Que presente lindo Ele me deu Dreamer André Marginata Puríssima Ê Que lapa de toceira Irmão Agnaldo Linda Digna de um vaso Ela não gosta de vaso Ela gosta de toco Mas eu vou botar em um vaso Por conta do Desse porte maravilhoso N hastes Muito bonita Perfeita Super saudável Com as raízes bem conservadas Olha que lindo Deixa eu girar pra vocês verem Dreamer André Marginata É um gênero Tem ela Alba também Tem ela Lilás Acredito que essa seja Alba Se for Lilás Eu tô eleito Também Eu tenho as duas Só que pequenininha Grande Agora irmão Graças a você Viu Agnaldo Muito obrigado Pelo seu carinho Chegou perfeita Ela vai pra um vaso Ela gosta de sol Viu gente Ela tem que bater sol Pelo menos Duas horas de sol diário Linda Maravilhosa Está separadíssima Aqui Vamos ver o que Viu mais Vamos lá Eita Que coisa linda Ai Ele mandou Uma Eita Eu não acredito Anachélio Emolui Anachélio Emolui Ou Broteia Fragras Só em ver gente Eu já conheço Porque eu tenho uma Que é linda Ela é como se fosse Ela não é Cattleya Viu Ela é linda Anachélio Ou Proteia Fragras Flores pequenas Muito cheirosa Com broto novo E com raízes Madeirinha Sombra Não gosta de sol Não Incidência de sol Não Muito Por isso que é importante Entender Saber um pouquinho Proteia Fragras Madeira Sombra Viu gente Separar mais uma Muito obrigado Irmão Mais uma Deixa eu ver o que foi Que veio mais aqui Pra mim Outra Maravilhosa Mais uma Nativa Olha que coisa linda Polistácea Vixe que coisa linda O Cláudio sabe de tudo Não gente É porque a gente vai pesquisando A gente vai aprendendo Com as plantas A gente vai trocando Conhecimentos Eu troco com vocês Vocês trocam comigo E a gente vai virando Esse Vocês me chamam de Ojo das Orquídeas Já me chamaram De professor De mestre De guru Das Orquídeas E o que que vem mais Por aí Polistácea Gente Que coisa linda Madeira E ela gosta de sol Pode ser uma Tábuazinha pequenininha Qualquer madeira Ela gosta Agora sol Ama sol Viu Muito obrigado Irmão Mais uma Deixa eu ver O que foi que veio Ah Ele mandou Não acredito Ele mandou Coriandes Coriandes Especiosa De Pernambuco Olha que coisa linda Chegou Vivíssima Até o broto Chegou vivo Entendeu Gente Coriandes Gosta de madeira Lá Gosta de regas Gosta de sombra Não gosta de sol Coriandes Eu até fiz a foto Com os óculos Lembra Pronto Coriandes É linda Maravilhosa Fica gotejando Ela é conhecida Como bolsa De pastor Ganhei mais uma Muito obrigado Viu Irmão Aguinaldo Você é maravilhoso Mesmo Deus lhe paga Deus lhe dê em dobro Porque dessa vida A gente não leva nada Minha gente Vamos deixar de egoísmo De ambição De querer De só querer dinheiro 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 Não leva não Fica tudo Então gente Vamos conservar E preservar as amizades E viver verdadeiramente Como se deve Viu gente Por favor Pois é Fica aqui minha dica Olha que luxo Daria tudo Por uma tilandesia Olha que lindo Ele mandou uma torceira Para mim Uma torceira de bromélia Mini bromélia Tilandesia Porque tem gente Que confunde com orquídea Não é orquídea Viu gente Ela convive muito bem Com orquídea Mini bromélia Tilandesia Linda Eu amo Madeira e sol Olha que coisa diferente Cada uma No seu habitat Diferente Umas gostam mais de sol Outras de sombra E assim vai Olha aqui Ele mandou mais Eu não acredito Ele mandou Uma trepadeira Porque eu quero fazer O pergolado Daqui todinho Com trepadeira Eu quero um sombrite Natural Não quero nada artificial Aqui só entra Natural Então vou amarrar Ela direitinho Colocar na terra Ela é linda Ela cresce Para fazer sombra Para as orquídeas Viu gente Obrigado irmão Muito obrigado Pelo seu carinho Seu respeito Sua atenção comigo Olha que ele mandou Todas saudáveis Olha que luxo Epidendro Latilabre Olha que coisa linda Gente Esse é o único epidendro Que não gosta de sol Porque geralmente Todos os epidendros Gostam de sol Olha para isso Que lindo Toquinho Madeira e sombra E muita rega Ele ama Agora não pode cultivar Em vaso Ela apodrece Muito difícil De cultivar Epidendro Latilabre As flores Têm tons verde E Não pode levar sol Sombra Viu gente Mais um Obrigado irmão E o que foi mais Que ele mandou Ah Ele mandou também Um ripsalis Olha gente Para quem tem dúvida Não é orquídea não Viu Isso é ripsalis Vocês me pediram Amigos Para falar de outras plantas Pronto Aqui ripsalis Ripsalis Ele é como se fosse Uma bromélia Ele vive junto Das orquídeas Tem pessoas Que tem orquidário Usa ele Para manter a umidade Do ambiente E ele é como se fosse Um guia Para orquídea Ele cresce É charmoso Super decorativo Para paisagismo É perfeito Embeleza o ambiente E ainda traz umidade Para o ambiente Pois é gente Praticamente isso Que eu ganhei Olha aqui Acabou Viu Mas ele mandou bastante Não foi Várias plantas Amei todas Muito obrigado Irmão Aqui sua caixa Ai que coisa linda Gente Fica com Deus Todo mundo Vou terminar com ela Maravilhosa Olha que coisa linda Ganhar orquídea É muito bom Mas quando a gente Ganha de seguidor É bom demais Beijo Até o próximo vídeo Beijo